Bom dia gente! Ave Maria, eu já comeci com mais beleza, foi, meu Deus, a cara tá um pouco inchada, mas a beleza... Vixe, meu Deus, ele até espirrou, mulher. Cuidado com o meu cabelo, vixe, que tá bem natural. Como é a conversa? O pessoal tá bonita assim, na base da prancha. Na base da prancha? Não, meu amor, que eu dormi e acordei com ele. Não, como é natural. Gente, olha, ave Maria, é muita beleza. Bom dia, bonita. Como é natural. Logo cedo. Tá, eu dormindo, eu dormindo com sono de princesa, que sou maravilhosa. Aí eu vejo o celular tocar, o celular zoom, 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 zoom. Eu disse que a peste tá me ligando uma hora dessa. Enquanto tá me ligando uma hora dessa, de manhã cedo. Quando eu bafo, aí eu não vou atender não, você vê aqui. Parou. Quando eu penso aqui não, eu ouvo zoom, zoom, zoom. Eu disse, deixa eu olhar essa peste. Vai que é uma coisa urgente, uma pessoa morrendo aí. Quando eu vou olhar, tá lá, China. Me ligando, me ligando pelo WhatsApp. Aí eu dei liguei e botei, oi, China. O que foi? Vem aqui fora, a popô tá aqui. Vem te ver. Eu disse, sai todo mundo com dor de cabeça. Aí eu disse, deixa eu me levantar e pra ver o quê? Vai que alguma coisa que a popô extraiu dentro. Vai que fez alguma peste, alguma harta. Aí ele tá morrendo com esse dente, me pedindo socorro. Deixa eu levantar. Então eu levanto, é o quê? Nada. Vem aqui resenhar, falar a vida dos outros. Claro que o quê? Não é só dessa. É. Não me manda reta a música. Confusão e o quê? Como é que eu falei? Eu, ó, chora no meu calo, bebê. Aí depois, ó, mulher que traz não tem direito a nada. Só viajando e fumando. Só viajando e fumando? Fumaçando, eu arrago. Foi direta, foi? Claro. Mulher que traz não tem direito a nada. O quê, menino? Deixa o meu cartão. Vá, vá. Sai da minha casa. Mulher que traz não tem direito a nada. Eita. E lá no pé de fé. Olha a dor, gente. No pé de fé. É a melhor, filha. Agora a sutiã, ela não usa de jeito nenhum. Olha. Eu também tô louco. Aí é pra falar a língua dos incomodados. Paca, 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 grandão. Essa conversa, menina? Que os bães não gostam de namorar com as mulheres. Calada, não. Por isso que não quer namorar. Porque você tá visitada e tá namorando a puta. Tem que namorar, então. O que é que você acha desse, mãe? Quanto? Eu tô louco. Eu vou chamar a menina. É o quê, menina? E tu, bães, namora. Não sei, não. Deixa eu explicar a minha vida até a sua vida. Eita, filha. E tu, China? Passada, Brasile, com ela. E tu, China? E eu, pê. Eu tô fora desse lugar. Vai, 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 vai. Comecei a tu chegar no lugar pro quê? Cadê o sutiã? Aí eu falo como... Compre um e me dei. É o que, manhã? Aqui, ó. O pete aqui, ó. Tá vendo como... Mas tu namora mais com o padre como fui? Lá do... 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 Eu vi mesmo. Gente, e aí? Olha que veio me visitar essa visita ilustre, maravilhosa. E aí, mulher, como é que tá, amiga? Tô bem, amém. Quanto tempo veio aqui me vender uma carne, pegou o dinheiro e nunca mais veio, não foi? É, eu vim trazer seu troco hoje, desculpa, demora aí. Olha, o primeiro recebido que a Maria já trouxe pra mim foi essas folhas. Folha de cor, uma cerola e... Um pé de goi... Uma muda de goiaba. É duas mudas. Obrigado, adorei, olha. Vou botar na salada. Uma verdinha, mamãe. Um mamão, uma... Outro mamão, de vez. Uma dura e um de vez. Obrigado. E o que mais? Bota na minha sacola de novo. Oxe, mas não é meu? Como é que vai na tua sacola, gata? Não, que não é seu, não é meu. É dos dois. Pronto, é brigar por causa do mamão, é filho? Eu também fico com... Vixe, ela tá de vermelho representando o amor, não é, Maria José? É, vermelho é guerra. Oxe, que guerra é paixão, amor, menina. Não é paixão, não é questão apaixonada. Por quê, menina? Ainda vou arrumar o bro. Ainda, o gatinho. O broi? É, o broi. Eles é de vermelho e mãe é de verde. Eita, que bafo. Verde faz esperança de arrumar um boy. Vixe. Eu ia comer a ver. Verde representa a esperança de arrumar um boy. Mó. Vermelho é paixão, né? Amor, fogo. Fogo no rabo. Menina? Glória a Deus. Ô, glória. Ô, glória. Glória a Deus. Manda um boy pra nós três. Pra vocês duas, eu já tenho o meu. Tudo em que, pelo amor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vai lá arrumar um boy. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Quando nós temos um marido. Su, 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 su. Mas pega que nós temos tudo banguela. Pra arrumar vai ser difícil arrumar esses bônus. Ah! Mota! Tá vendo, Mariana? Mariana disse que não tem dificuldade não, né, Mariana? Mariana disse aí. Ah, não. Quem gosta? Me conta, Mariana, como é que vai ser o Réveillon, Natal? É, tudo bem. Tamo com vida, saúde, alegria, né? Comida em casa, na mesa. É isso que tem. Nada mais, melhor não existe. É, com certeza. Toda vida. É. Agora, eu fiquei sabendo que você, quando vai pra rua, é muito paquerada. Muito. Ah, esses tempos tô... Eu também não tô paquerada esses tempos. Tô borocochô. Por que, minha? Quem tá muito paquerada? Não sei o que aconteceu. Mariana disse que é a menina? Eu era muito paquerada. Então, os caminhoneiros buzinavam pra mim e me davam legal. Agora, eu tô bem. Tu tá bem o que, mãe? Tem o que, menina? Me reza. Não seja por isso, filha. Vai, filha. Fique, santamente. Será o quê? Fique boa com um boi, Mariana disse na hora. Com certeza. Pronto. Já vai passar essa zica. Já vai arrumar um boi. Já vai parar bem longe. Que é o quê, menina? Dá só pra me esbaldar. Você dá... Quando você vai pra festa, você gosta de não sei o quê, Mariana. Forró, axé, pagode. Tudo. E vai descendo na boquinha da garrafa. Ai, deixa até embaixo. Quem te ligou outro, menina? Gelson. Quem é Gelson? Uma na ideia que me ligou outro, sou mal. É minha cunhada. Não sabe não. É o quê, menina? Minha cunhada. Você não sabe não. Não. A senhora quer mulher? Você quer dizer? Eu não quero mais, não. Nota. Não. Mas eu não sei o que é gay. Quem te gosta mais de mulher? Eu liguei para mim. O meu filho foi isso. Só que não é gay. Ele falou que era mãe. Não é. Eu gosto de mais de mulher, não. Não é carne. Não é carne. E você acredita? Acredito. Sim, vocês dois estão namorando nesses tempos. Eu estou na seca de 61. Eita peste, já viu Maria? Só perdi a abracência, nem teve outras coisas. Quem, mulher? Não deu tempo gel, não deu coisa mais. Mas nós só precisamos de abracência. Tá na seca de 68, Maria José. 61. E a senhora, a mulher também tá? Eu não, tem poucos tempos mais. Ai, é mais pra frente. Claro, quando eu vou ficar pra baixo. Morta, tá vendo Maria José com mais coisas? Quem era o boy de Maria José? Me lembra Dionísio? Por quê? Não deu. Acabou o relacionamento. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Só somos bons amigos. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Morta Maria José. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Então o pai de Inês já te deu duas mãos. Tô morta. Tô morta. Será que não são gêmeas? Será que não são... sei lá. Gêmeas. Perguntam, é? Um dia eu com você. Fala assim, você é a mãe de Inês? A mãe de Inês não. Menina? Estou muito conhecida. Aonde? Na internet. Na internet mesmo que eu sei. Eu tenho 85 mil seguidores. Eita. Aonde, menina? Brasil Dona. Eu também. Falaram na tua cara, Mara José. Aí... A mãe é garante de barraco. A mãe é gosta de coisa que não mostrou. Aí eu digo, olha. Eu não quero rodar. Se eu tô precisando. Bom, sim, continue. Eu não posso comprar. Se alguém pode me dar e quer me dar, eu aceito sim. Agora, quem estiver falando, pega e compra e me dê. O que você achou dessa reação de Mara José sobre esse assunto, mãe? Já a fada que toma conta da vida do meu. Tão apagado do meu. Fala pra mim. 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 Meu respeito dela. Aham. Aí falaram na sua cara que você só vinha pedir. Foi. E então quem fala, por que não pega uma televisão? Que a minha quebrou. Vixe. Que não me dá. Que eu estou precisando. Vou passar o Natal sem televisão. A televisão quebrou, amiga? Aí veio o trono de vermelho já, representando o Natal. Não foi, neném? Ai, que sorriso meio, menino. Como é, menina? Claro, né? Nossa. Aí Maria José trouxe umas coisinhas aqui pra mim. Amanhã vai mostrar o que é os recebidos de Maria José, né, amiga? Gente, olha quem chegou! Foi bom! Estamos dando uma voltinha aqui na praça, né, amiga? Desejo não. Então até naqueles dias, né, vontade. Porque chegou na Bahia, tem que comer o seu bom acarajé com pimenta. Fih, ela passou uma barca de acarajé, ela deu um acarajé. Fih, ela passou uma barca de acarajé. Gente, a gente chega na casa da pessoa pra maquiar a pessoa e a pessoa tá escutando. Vai, amiga! Tá apaixonada, hein, Mari? Vixe, a outra ali, meu Deus do céu. Olha o rapuzé com esse cabelo! Gente, estou pronto já. Gostaram da make? Foi ela, Mari, porque ela é dessa sempre, né? Arrasa, né, amiga? Vem cá, mulher! Vem cá! Olha que boquinha gostosa! Mari que deixou assim, quer dizer, já é por nascença, né, amiga? É, mulher! Vem cá, Mari! É o que, Mari? É o que, Mari? É o que, menino? Mesmo? Ai, tá se ajeitando, que é pra aparecer aqui no Instagram, né? Toda bonitinha, né? Toda conselhada, né, amiga? Mas agora é tarde. Olha a roupa dela, gente. Ela foi pra hoje, gente, tomar um sorvete. Ela foi assim, a mãe dela tava reclamando. Vai, Guine, fala... Já tá gostosa, amiga. A boca sempre foi, amor. Gente, vou deixar o Instagram de Mari aqui pra vocês acompanharem ela, viu? As makes dela arrasa. A senhora tá dica lá nos Instagram, amiga, de maquiagem? Vocês que gostam, ó. Gente, olha, lembrando vocês aqui, um bapho. Tá tendo um sorteio de uma maleta, é, Mari? Uma maleta completa de maquiagem, lá no perfil de Mari. Então, vão lá, sigam Mari, acompanhem as regras, tudo direitinho. E concorrem a essa maleta de maquiagem, boca de serra...